E olha, um casal foi vítima de um roubo e teve o celular, joias e uma motocicleta levada, isso foi em Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, lá em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Alô Jean Martins! Enche a tela do Pulseira. Rodrigo, o fato aconteceu na manhã de hoje, na rua Osíris Vieira de Souza. E de acordo com a vítima, o homem de 39 anos, que compareceu à unidade policial por volta das 6h30 da manhã de hoje, informando que, nesta manhã, por volta das 5h30, ao abrir o portão da garagem de sua residência, foi abordado por dois indivíduos, portando arma de fogo em punho, sendo uma arma tipo revólver, aparentando ser um calibre .38 de cor cromada e a outra uma pistola de cor preta. Os quais anunciaram o assalto e disseram que somente queriam joias e dinheiro, ameaçando as vítimas, o homem de 39 anos e a mulher de 54, dizendo que sabiam que era o casal, quem era esse casal, e que eles já tinham morado na cidade de Cacilândia. Após a ação, os autores fugiram do local com uma motocicleta da vítima, uma Honda CB250 Twister, placa QAC3G65, e disseram que iam abandonar a moto em algum lugar, só queria a moto para fuga. A ação durou aproximadamente 20 minutos, e após pegar celulares e joias das vítimas, as mesmas foram trancadas dentro do quarto do casal. Passou um apuro aí esse casal, e agora a polícia investiga para localizar esses autores desse roubo.